Você começa ou o Zin começa? O Zin pode começar Tranquilão então Então Zin, um minuto e meio Última quarta de final do dia 1, 2, 3 Beatbox Nacional 1, 2, 3 Beatbox Nacional Vai! 1, 2, 3 Beatbox Nacional 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 Você não devia ter usado Chess contra mim né mano? Vamos! 1, 2, 3 Beatbox Nacional 1, 2, 3 Beatbox Nacional 2, 3 Beatbox Nacional 2, 3 Beatbox Nacional 1, 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 2, 3 Beatbox Nacional 2, 3 Beatbox Nacional 1, 2, 3 Beatbox Nacional 2, 3 Beatbox Nacional 2, 3 Beatbox Nacional 1, 2, 3 Beatbox Nacional 1, 2, 3 Beatbox Nacional 2, 3 Beatbox Nacional 2, 3 Beatbox Nacional 1, 2, 3 Beatbox Nazão 3, 3 Beatbox Nacional 2, 3 Beatbox Nacional Obrigado.